Pelo menos 26 presos morreram em uma rebelião na penitenciária de Alcaçuz neste sábado e já é a mais violenta da história do Rio Grande do Norte. Quase todos os corpos estavam decapitados. O motim começou na tarde de sábado e só terminou 14 horas depois. Inicialmente, a Secretaria de Justiça e Cidadania, órgão responsável pelo sistema carcerário no Rio Grande do Norte, divulgou um relatório oficial indicando a morte de 10 presos. Mas após vídeos feitos pelos próprios detentos circularem pelo aplicativo WhatsApp, nos quais era possível contabilizar até 20 corpos, o número foi elevado. Esta senhora, mãe de um dos detentos, soube da morte de seu filho através de um vídeo que recebeu pelo WhatsApp. Aí o último vídeo que chegaram no meu celular, quando foi passando, aí eu vi um em cima do outro, né? Aí o meu estava em cima dos outros. Segundo ela, essa rebelião já era esperada pelos presos. Ia acontecer, faz dias, 15 dias para trás, dizendo que ia acontecer isso, né? Mãe, resta por a gente, mãe, que eles querem invadir o PCC, querem invadir o R.E., né? É como invadir e matou. Matou um bocado, até o meu matou, né? De acordo com o delegado plantonista, Otacílio Medeiros, a situação já está controlada. Está tranquilo, o pessoal da perícia está fazendo a perícia devida. Muitos corpos decapitados, cortejados. É um trabalho muito minucioso, né? E assim, estão tentando precisar o número de corpos. Os corpos já foram levados para o Instituto de Técnico-Científico de Polícia, o ITEP, para serem identificados a partir da manhã desta segunda-feira. O massacre de Alcaçuz é o terceiro a ocorrer neste ano em presídios brasileiros. No Amazonas, 60 presos morreram em Manaus, 56 no Complexo Penitenciário Anísio Jobim e 4 na Unidade Prisional do Puraquecuara. Em Roraima, 33 foram mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e 4 detentos na cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus.